Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 trazendo todas as novidades do Ultimate Team pra você E galera, são tantas coisas importantes que eu tenho pra falar com você nesse vídeo que é simplesmente impossível destacar quaisquer uma delas O que eu aconselho é que você pegue papel e caneta porque as dicas serão muito importantes Pra você que é novo por aqui, aproveita pra se inscrever Ativa as notificações pra não perder os nossos vídeos E mano, se você gostar do conteúdo, já sabe Deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais, beleza? Então, bora lá! Eu vou começar aqui minimizando a minha facecam E a gente vai direto aqui para a tela do nosso navegador Eu estou no Twitch, mais especificamente no Twitch do Footwatch E o Footwatch vazou alguns codiguinhos, né? Como a gente está acostumado a chamar durante a madrugada Esses códigos foi um inscrito do canal Que estava na live hoje de madrugada Que falou Então a gente entrou pra poder dar uma analisada No que que poderia ser e tal E assim ó, o que que eu aconselho que você faça? Vai lá, estuda com bastante calma Cada uma dessas linhas de códigos aqui Principalmente se você entende a respeito do assunto E basicamente, galera, o que a EA adicionou aqui Foram as premiações, tá? Da WL, do Footchampions Então, vai ter gente que vai pegar ouro 1 Eu acho que vai ganhar 3 Perdão, acho que vai pegar ouro 3, né? Vai ter ali alguns player pick Pra poder escolher Se pegar ouro 2, se pegar ouro 3 Se pegar elite, tem um pacote garantido, né? Com 3 cartas tots Então, essa época, mano É o melhor, pior momento Pra você jogar o Footchampions Porque agora você vai descobrir O seu verdadeiro nível, né? Então, assim, o pessoal vai ficar muito competitivo A partir de agora Teremos muitos times fortes, né? E pra quem pegar ali, se não me engano Elite 1 ou Top 100 É um pacote ultimate de tots Ou um pacote com 11 tots É um negócio assim Eu sei que é um pacote bem interessante Eu lembro que no FIFA 19 O pessoal fazia ali Tipo, o pessoal que pegava Top 100 Mano, muitas vezes fizeram 7 milhões Com as premiações 5 milhões, 3 milhões Porque tirava várias cartas Que valia bastante Então, se você tem o dom Joga bem aí o Footchampions Essa é a sua oportunidade Provavelmente tem alguma coisa relacionada A DME, não sei, galera E assim, eu não me preocupo tanto Com esses DMEs vazados Porque eles acabam provocando Um hype muito grande no mercado E se você compra Após sair os códigos Logo após Você se dá muito bem Se você tá um pouco atrasado Você acaba se dando mal Porque tem o hype Pelo vazamento dos códigos E com certeza Nesses totes nós teremos também Depois tem uma pequena queda Porque o pessoal começa a ficar com medo Se realmente vai vir E tal E depois ele tem mais uma Elevação de preço As cartas tem mais uma elevação de preço Ou uma queda Dependendo do que vier nos DMEs Tá bom? Claro, se vazar qualquer outro código A gente vai analisar juntos Deixa eu mostrar pra vocês Tô falando aqui sobre os códigos vazados Deixa eu falar pra vocês Sobre o que nós tivemos hoje Na live Na nossa live pela manhã Nós investimos basicamente em 83 Pegando ali pelo menor preço possível Ouro Ouro não raro Com um trade que eu aconselhei bastante Pra galera que tinha poucas coins Porque a gente sabia que viriam os grandes confrontos hoje O que mais? Cartas de overall 85 Uma coisa que eu aconselhei pra galera Não pegar foi cartas de overall 84 Porque já estavam um pouco caras E eu acho que foi acertado Porque amanhã galera Anota isso daí É muito importante Amanhã você tem que ficar ligado Às 14 Das 14 horas em diante Você tem que ficar ligado Porque é uma grande oportunidade Pra você comprar as suas cartas Pra ganhar bastante coins Beleza? Temos aqui uma nova tela Referente aos Tots Uma tela bem interessante Acho que a EA quer matar A gente de curiosidade Com... Antecipando Jogando ali Verde Jogando algumas informações Pra gente poder É... Ficar ainda mais no hype Por causa dos Tots E tá funcionando O pior de tudo é isso Tá funcionando Deixa eu ver se vai mostrar a tela novamente Caralho, mano Esse Tots É muito... Muito zoado, mano A gente vai tentar mais uma vez Tá? Se não der agora Eu mostro pra vocês depois São três cartas, né? Ela mostra ali É uma carta da Inglaterra Ontem veio uma carta do Brasil Mostrando, né? Uma carta do Brasil Possivelmente uma carta em DME Ou em desafio Ali Ali está É... Olha só O Pace 97 Dribble 97 Overall Overall médio ali 92 Depois temos um overall 90 Temos ali um Que é o do meio ali Que é em inglês Então temos Uma boa expectativa Deixa eu mostrar rapidamente Pra vocês aqui A gente gosta muito de falar Sobre o lucro de transferência, né? Do nosso... Do nosso clube Como que tá Se não me engano Ontem tava 20 milhões e 300 Hoje Vamos ver quanto que tá 20 milhões 20 milhões e 556 Lázaro Vendeu bastante Vendeu o que, meu amigo? Vou te mostrar agora É... Cadê? Aqui Transferência 24 Basicamente, pessoal Eu estou vendendo O Paul Lopes, tá? O test tag Eu tomei prejuízo Não tem problema Paguei 109 nele É... 109 mil Cara, fez muito a parte dele Cartinha sensacional Show de bola Vamos que vamos Paul Lopes Estou liquidando Pelaqueles motivos Que eu já falei em outros vídeos também Hugo Malho Mano Comprei por 11 mil Estou vendendo por 17 Eu esperava vender por 15 Consegui vender muito bem Ainda tem mais alguns ali Para poder vender Tá? Deixa eu ver aqui Se tem mais Paul Lopes Vendendo aqui Ainda vamos ter mais alguns Paul Lopes aqui Deixa eu ver se é por 20 Ou se é por 27 Sim, 27 É... Não sei, tá? Se eu vou conseguir liquidar Todos os Paul Lopes Que eu tenho Eu tenho bastante cartas dele E... Por quê? Nos DMEs Que vieram hoje Não necessariamente fizeram com que ele valorizasse Eu imaginei que poderia vir Algum DME top hoje Tá? Algum DME Utilizar É... Digamos assim Bom, né? Algum DME bom Vamos filtrar aqui Falando em DME Antes de te mostrar o restante da conta aqui Deixa eu mostrar rapidamente aqui no FUTBIN O que que a gente tem FUTBIN Desafios ativos Tá? Então hoje nós tivemos É... Fugiu o nome Caralho, mano Fugiu o nome Market... Market... Matcha Mais conhecido como Grandes Confrontos Para os íntimos Tá? É... Grandes Confrontos ali Vale a pena fazer Principalmente se você tiver muitos Inegociáveis Porque vai dar um mega pacote E eu vou fazer Mega pacote Costuma vir coisa boa É... Temos aqui o Sarrim Sarrim É... Vamos dar uma olhada aqui Na carta do Sarrim Vocês sabem A minha opinião Sobre DMEs É... Principalmente quando é carta Mano Tá chegando o Stott Mano Você acha que eu vou fazer Um DME de Sarrim Mano Tem que ser muito doido Para fazer um DME de Sarrim Mano É... Da Bundesliga Turco Meu Deus do céu 120... 120... 130 mil Vai Vamos arredondar Para 130 mil É... Pede ali um DME De overall 83 Com... Uma carta Informe E um overall 85 Pedindo Acho que uma carta Da Bundesliga Vamos conferir aqui Para mim não falar bobeira Exatamente isso Tá bom É... Não sei se vai fazer Com que o mercado suba A minha intenção É vender Ah... Os... Iago aspas E o Carvajal Os Carvajal que eu comprei hoje Não sei se eu vou conseguir Mas são cartas que eu estou super safe Porque eu não gastei Não investi tanto E comprei por preços relativamente baratos E com certeza São cartas que vão passar muito acima no mercado Quando sair aquela garantia de TOTS Tá bom? Falando um pouco sobre a seleção da semana O que eu tenho para falar? Uma carta que eu indiquei para o pessoal comprar hoje Essa carta do Belote Essa carta do Belote aqui O pessoal conseguiu vender ela por 20 mil Então compraram por 15 mil E venderam por 20 mil Eu só comprei 3 cartas dessa Teve um membro do Foot3 Milionário Que comprou mais de 20 E conseguiu vender às 20 Show de bola Lucro bacana Essa carta eu vou dar uma olhadinha com mais carinho nela Principalmente amanhã Acredito que abaixo de 15 mil Você comprar essa carta é muito bom Acredito que amanhã ela vai estar bem mais barata Tá bom? Vou voltar rapidamente aqui para a conta do Playstation 4 Estou fazendo na correria pessoal Porque senão o vídeo acaba ficando muito grande Vou limpar a minha lista de transferência Como eu já mostrei para vocês Vou limpar E mais tarde eu listo novamente Tá bom? Joguei um pouquinho de Division Rivals Joguei um pouquinho de Square Battles Para fazer aquilo que a gente estava com medo de não conseguir fazer Que era completar o progresso nas temporadas Graças a Deus deu certo E a gente vai escolher aqui O nosso querido Niang Carrasco É uma cartinha que eu já enfrentei E vai completar muito bem ali O nosso time de inegociáveis Para disputar jogos da La Liga Com o time da La Liga Então assim ó Na nossa conta aqui Eu já expliquei para vocês Já mostrei para vocês O que eu queria mostrar Intercalando aqui com a tela do nosso computador Gostaria de convidar você para fazer parte do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp Galera Dentro desse grupo Nós temos aqui já o segundo grupo Porque o primeiro grupo lotou Então temos aqui o segundo grupo Aqui a gente vai compartilhar com você E vai notificar você Quando a gente postar algum conteúdo no canal Quando a gente postar alguma coisa nas redes sociais E também quando vazar alguma coisa importante A gente não fica postando dicas e conteúdos lá o tempo todo Porque mano é impossível Outra coisa importante Como eu citei O grupo ele é fechado Então somente os administradores postam conteúdo Lázaro por que você não abre o grupo E tal 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 Mano não funciona Já tentei Não funciona Esse grupo ele é apenas para notificação E não é para resenha Bacana Então importante você entender Sobre o grupo gratuito no WhatsApp Agora eu vou fazer o meu jabá Tá? Do Foot Trade Milionário A maioria do pessoal já conhece Talvez você novo aqui no canal ainda não conheça É o nosso curso de trade Cara O melhor e mais completo curso de trade De Ultimate Team do mercado Com tudo o que eu vou te ensinar nesse curso aqui Eu montei esse time aqui E cara Definitivamente eu não sou um cara que tem muito tempo Para fazer trade Então assim São dicas bem assertivas Com trades bem seguros Explorando todos os métodos Então você que não tem tempo Vai conseguir ter uma boa lucratividade Você que tem tempo então Irmão Esquece Você vai voar nos trades Beleza? Outro jabá rápido aqui É da Academia Castelo Para você que não conhece Mano É sensacional O resultado que esse curso tem feito Não só por mim Mas por outras pessoas também Mas por outras pessoas também A galera que joga principalmente o Foot Champions Com resultados muito, muito expressivos aí Do decorrer do Ultimate Team Vai lá Academia Castelo Barra curso Eu vou deixar nos cards aqui O link para você conhecer o Foot Trade Milionário E também a Academia Castelo Pro Player Alan Castelo Um dos mais brabos do mercado aí De Pro Players Vai ensinar você a jogar FIFA De uma vez por todas Bom Vamos fechar o nosso jabá aqui Feito o nosso jabá Deixa eu ver se tem algum resultado aqui Dos nossos alunos Deixa eu pegar pelo horário Ó O Rafael vendeu ali vários itens O telefone está desconectado Deixa eu só conectar o celular rápido Não, não vou conectar o celular não Não Vou não Porque senão a gente não consegue nem finalizar o vídeo Tá? Vamos pegar o que já tem aqui Então o Rafael conseguiu vender bastante Deixa eu ver quem mais O Lucas também conseguiu vender Algumas coisitas ali Resultado bom ali Bem interessante Ó Mais Show de bola Vendendo ali alguns Iago Aspas Que a gente pegou mais cedo Tô doido pra listar os meus, mano Vendendo ali alguns Perins Aqui o Giovanni Essa daqui já é uma outra imagem Que tá lá em cima Então sim É o resultado do Foot Trade Milionário Beleza? Vou fechar aqui Vamos falar agora, pessoal Sobre o mercado Qual que é a tendência do mercado aí Para os próximos dias Tivemos hoje um DME Que, mano Apesar de dar uma subida no mercado Como vocês viram, né? Então ali Iago Aspas subiu Bruno Fernandes Outras cartas 85 Subiram Não é algo que vai fazer com que o mercado Permaneça em alta Então rapidamente esse mercado deve baixar E a tendência é que cartas de overall 84 Passem amanhã abaixo de 3 mil coins Overall 85 abaixo de 8 mil coins Overall 86, mano Eu não tô conseguindo entender Por que essas cartas estão tão caras A não ser que a EA não esteja soltando elas nos packs Aí faz sentido Mas estão bem caras, né? Apesar de ter dado uma caída Mas mesmo assim tão caras Porque hoje mais cedo tava por 19 Agora tá por 18 Pelo nível do mercado Era pra essas cartas estarem em torno de 15 mil coins 15 mil era o máximo Porque não tem uma demanda significativa pra elas, tá? Os DMEs que temos ali São DMEs que já estão batidos Não tem nada de novidade Eu não estou entendendo Acho que a EA pode estar mais uma vez, né? Tando, mexendo os pauzinhos ali Do mercado pra manter esse mercado em alta O que que vai acontecer amanhã, galera? Isso é muito importante você entender Pegar papel e caneta Pra anotar o seguinte Ó Às 14 horas começam os tots Tá? Então a gente vai estar em live Trazendo isso pra você O que que vai acontecer? Não sei A gente vai estar em live pra descobrir junto Tendência de mercado Muitas pessoas abrindo packs, né? Pra poder pegar aquelas cartas ali Que a gente viu no início do Ultimate Team Muitas pessoas abrindo packs pra poder pegar aquelas cartas Vão despejar uma quantidade grande, né? De cartas não raras 83, 84 e 85 Aí você tem que entender o seguinte Se o pessoal está abrindo os packs por volta das 14 horas Eu, né? Se eu tirar um lixo Eu não vou querer ficar olhando o preço daquela cartinha Não, não, cara Eu já tenho mais de... Eu tenho um time superior a 15 milhões Tenho 5 milhões ali pra poder investidos Ou pra poder investir Então eu não preciso dessas cartas 83 Daí o que que a galera vai fazer? Vai listar de qualquer forma E quando for uma hora depois Essas cartas estarão passando pelos menores preços E assim Como o pessoal vai estar mais focado nos Tots Muitas pessoas vão conseguir pegar essas cartas bem, bem baratas Então essas cartas que eu mostrei pra você aqui O pessoal do Foot Trade e Milionário comprando mais barato É por causa disso Porque a gente aproveita o momento Que a galera está desatenta E lança cartas de qualquer forma no mercado Como a oferta de carta é muito grande Então a gente acaba conseguindo comprar Ouro não raro 83, 84, 85 Por preços muito bons Lázaro, fala pra mim sobre overais mais altos Você recomenda? Não Por que, galera? A pessoa que faz trade com overall 86 mais Ele é uma pessoa que entende de trade Ele manja de trade E ele sabe o que ele está fazendo Eu não preciso ficar dando dicas aqui O meu foco é aquele cara que tem dificuldade com o trade Ou que está começando agora Beleza? Então é importante você entender isso Então, pela tendência de mercado Começa às 14 horas Às 15 horas essas cartas começam a passar no mercado mais barato Então a gente vai ter ali Meio que a tarde toda Pra poder comprá-las por um preço mais acessível Beleza? Beleza No sábado, o que vai acontecer? O pessoal vai estar abrindo o PEC? Vai, mas não vai estar tanto assim Então a tendência é esse mercado estabilizar No domingo Ah, e tem dois detalhes Ela pode mandar DMEs razoáveis amanhã Não acredito que vai mandar DMEs muito bons Porque senão vai acabar ofuscando o mercado No sábado, DMEs intermediários Domingo não é garantido que ela vai mandar DME Pode ser que mande, pode ser que não Tem mandado ultimamente, mas não é certeza Aí eu não sei quando que vai ser a garantia TOTS Se vai ser na segunda ou se vai ser na terça-feira Realmente não me recordo se você lembra quando foi no ano passado Coloca lá nos comentários pra gente Então qual que vai ser a estratégia, irmão? Compra entre sexta e sábado Vende entre segunda e terça Simples assim É isso que a gente vai fazer Beleza? O trade que a gente fez hoje de manhã já começa a dar bom O ideal é que a gente venda isso o mais rápido possível Todas as cartas que nós compramos Se você não conseguir vender Por exemplo, eu estou com alguns Carvajal Que eu considero que eu paguei caro Paguei entre 16 a 17 mil Se essa carta baixar amanhã Calma, não se desespera Não é hora de vender ainda Porque vai chegar a garantia TOTS E aí sim essa carta do Carvajal vai subir bastante Lázaro, quanto que essa carta do Carvajal tende a bater? Honestamente, não faço a menor ideia A gente vai ter que acompanhar o mercado E ver ali uma boa precificação Ver se vai sair outros DMEs interessantes Que podem fazer com que o preço dessas cartas Vão subindo, subindo, subindo E quando chegar lá na garantia TOTS A gente vai estar bonito na fita Vamos lucrar bastante com essas cartas Beleza? Galera, espero que vocês tenham anotado Tudo que eu falei no vídeo aqui Se não anotou Dá uma nova assistida Para você conseguir assimilar melhor O conteúdo compartilhado Porque cara, amanhã a gente volta com tudo Beleza? Vou tentar vender o que eu tenho aqui Na nossa conta rumo ao time dos sonhos E eu notifico vocês através do nosso grupo Fechado no WhatsApp O que está dando a galera do Foottrade Milionário Nem preciso falar que eu vou avisar E o pessoal tem o meu contato pessoal no WhatsApp E vocês que ainda não estiverem no grupo Eu aviso amanhã em live, em um vídeo Enfim, vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui